A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Dani, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 5. E hoje nós vamos ter mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Sim, é da idade de 7 a 8 anos, a revista dos primários. E a nossa lição de hoje é sobre É Praga. Então, crianças, pega aí se você tiver a sua revista para acompanhar. Se não tiver, não tem problema, preste atenção na história. E pega aí uma Bíblia para que a gente possa ler depois o nosso textuário juntos, tá bom? Na história de hoje, nós veremos que Deus já tinha decidido tirar o povo dele da escravidão do Egito. Então, ele pediu para Moisés falar com o faraó. E Moisés foi falar com o faraó para que eles saíssem do Egito num lugar distante para adorar. Mas o faraó não deixou as crianças. E lá no Egito havia muitos deuses. Tinha o deus do rio Nilo, tinha o deus do sol, tinha o deus da rã, tinha até uma deusa, sabia? A deusa vaca, que eles adoravam. E eles achavam que todos esses deuses dele eram muito mais poderosos do que um único deus, que é o deus de Israel. O nosso deus. Só que o nosso deus é o único e verdadeiro e poderoso deus. E ele nos ama. Além de deus nos amar, ele quer ter um relacionamento conosco. Ao contrário dos deuses deles, criança, que eram estátuas, eram de mentiras, não eram deuses de verdade. Eles, na verdade, acreditavam em coisas que nem existiam. Então, Deus falou novamente com Moisés e olha só, Moisés foi falar com o faraó mais uma vez. Deus mandou o faraó, mandou Moisés falar com o faraó para deixar o povo de Israel que fosse embora. Caso contrário, ele enviaria castigo que ferisse, que iria ferir o povo do Egito. Moisés voltou lá mais uma vez, mais uma vez. Só que o faraó endureceu seu coração. Ainda mais porque ele não queria perder os israelitas de serem escravos. Quem de vocês acha que ganhou essa disputa? O faraó ou o deus? Sim, foi Deus, crianças. Sabe por quê? Deus começou a mandar pragas para o Egito. Porque o coração de o faraó estava muito, muito endurecido. Ele não queria de jeito nenhum deixar o povo ir. Mas por acaso alguém impede o trabalhar de Deus e a obra de Deus nas nossas vidas? E na vida do seu povo? Não, nunca. Nunca, nunca os planos de Deus serão frustrados. E como os planos de Deus nunca ficam frustrados e Deus realiza aquilo que ele promete para o seu povo, então ele mandou dez pragas para o Egito. Então vamos ver quais foram essas pragas? Olha só, a primeira praga, olha o que foi, o que diz aqui. Toda a água do rio Nilo transformou-se em sangue. Lembram-se de um deles adoravam o deus Nilo, o deus do rio Nilo. E pensavam que ele protegia o rio, mas Deus provou que não. Então, olha o que aconteceu, morreu os peixes, né? Porque ali o rio com todo aquele sangue, né? Sufocou, não tinha oxigênio para os peixes. Aí depois, crianças, veio a segunda praga. O que é essa segunda praga? Muitas rãs saíram do rio e encheram a casa de todas as pessoas do palácio das ruas. Tinha rã em cima da cama, dentro do forno, eca! Nas bacias de amassar pão. Elas cobriam toda a terra do Egito. O rei até pensou em liberar o povo. Mas depois que Deus tirou as rãs, faraó endureceu seu coração novamente e desistiu. Aí sabe o que aconteceu, crianças? Ah, olha só o que aconteceu. Veio a terceira praga. Misericórdia. Essa aí eu não gosto não, viu? Todo o pó do Egito virou piolho. Que cobriram as pessoas e os animais. Crianças, quem já teve piolho aqui? Ai, que horror. Mas eu já tive quando eu era criança. Era horrível. Então, os egípcios já raspavam suas cabeças porque eles já morriam de medo de ter piolho. E agora, aquele monte de piolho, misericórdia. Então, Deus cessou aquela piolhada toda. Porém, faraó endureceu seu coração novamente. E olha o que aconteceu. Uma outra praga apareceu. Olha só. A quarta praga foi enxames de moscas que entraram no palácio do rei, na casa dos funcionários. Mas nada aconteceu com o povo de Deus. Todas essas pragas que vieram, mesmo o povo de Deus estando lá dentro do Egito, nada atingiu o povo de Deus. Então, eles ficaram irritados, inquietos, ouvindo aqueles zumbis de moscas. Então, faraó falou que ia deixar o povo ir. E Moisés, novamente, pediu para Deus retirar a praga. Só que faraó, pelo amor de Deus, entureceu o coração novamente. Aí, veio a quinta praga. Olha só aqui. Veio a quinta praga. Uma doença horrível. Matou todos os animais do Egito. Mas não atingiu nenhum israelita. A vaca deusa. Lembra que eu te falei que tinha uma vaca deusa lá? Ator, que os egípcios adoravam, não conseguiu impedir. E pôde, e o poder de Deus, sobre os animais. Olha só que terrível, né? Aí, veio a sexta praga. Porque faraó, continuou lá. Com o coração duro. Então, olha só o que veio. A sexta praga. Vamos ver o que foi essa praga, crianças? As pessoas e os animais que restaram foram acometidos de úlceras feridas que causavam muita dor. Será que faraó deixou o povo de Deus ir depois disso? Porque estava causando dor nas pessoas agora. Pior que não, crianças. Não deixou o povo ir. Então, veio a sétima praga. Deus mandou chuva de pedra. Olha só aqui, chuva. Em vez de água, caía pedra. Chuvas de pedras e raios e trovões. Quem aqui tem medo de trovão e de raios? Né? Faz uma barulheira, né? Quando eles apareceram, foi muito forte. Agora, imagina. Se você olhasse pro céu, em vez de água, caiu um monte de pedra machucando as pessoas, os animais. Quebrando as casas, destruindo as plantas, árvores. Onde os israelitas estavam, não caiu nenhuma pedrinha. Deus protegeu mais uma vez o seu povo. Deus falou ao faraó. Até quando você vai resistir? Deixe o meu povo livre. Até mesmo os funcionários do rei pediam para os israelitas fossem embora. Porque eles não aguentavam mais essa situação. Mas sabe o que aconteceu, crianças? O povo faraó não queria saber. Aí veio a outra praga. Olha só. Bonitinho até, né? Só que maldozinho. Veio a praga. Veio um vento forte que soprou e trouxe gafanhotos para todo o Egito. E eles comeram toda a plantação. O faraó deixou o povo ir? Mesmo sem comida? Não. Continuou com seu coração duro. Então, veio outra praga. A nona praga. Vamos ver o que acontece com essa nona praga? A escuridão tomou conta de todo o Egito. Os egípcios não conseguiam se ver. E eles tinham medo do escuro. Os egípcios ficaram no escuro durante três dias. Onde será que o Deus Sol estava neste momento? Ele não foi capaz de deter o poder de Deus. Mas, a casa dos israelitas havia claridade. Mas, mesmo assim, faraó continuou com seu coração duro. E não deixou o povo ir. Nossa, faraó não tinha juízo, né, crianças? E por faraó continuar com o coração duro, sabe o que aconteceu, crianças? Veio outra praga. A pior de todas. Porém, nós iremos ver sobre essa praga na próxima aula. Não percam, viu? E agora, peguem a sua Bíblia para nós lermos o nosso textuário. Vocês já pegaram a Bíblia, crianças? Vamos ler em Isaías, capítulo 45, versículo 5. Olha o que diz a Palavra de Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Não há outro Deus além do nosso Deus. Nós aprendemos hoje mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, não é? Então, vamos agradecer a Ele por essa aula. Vamos juntar nossas mãos, fechar nossos olhos em reverência ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra e que possamos guardar a Tua Palavra em nosso coração. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. É o Deus vivo e não há outro Deus além de Ti. Obrigado, Senhor. E pedimos, ó Pai, abençoa a nossa semana, abençoa, Senhor, o nosso dia, a cada criança aqui representada, as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, crianças, por vocês estarem aqui com a Tia Dani nessa aula aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima aula. Querendo Deus. Deus abençoe.